Primeiramente, a gente vai fazer esse movimento sem pisar o contratempo. Apenas gingando no contratempo. Vamos ver o que acontece? Então, olha só. Se eu não piso o contratempo, ele precisa dançar. E onde que ele dança? Quando eu faço o pisado e transfiro, ó, jogo o meu bumbum, a outra perninha vai fazer aquela meia pontinha bonitinha dos nossos desenhos de samba. Então, ó, eu jogo e pontuo, jogo e pontuo, jogo e pontuo, jogo e pontuo. Então, você vê que a perna que tá sem peso, a bacia que tá sem peso aqui, ela dá uma movimentação, mas ela não pisa. Como ela não pisa, a gente tá trabalhando os sons seguidos de pulso, cada um numa perna. Então, você vai escutar o seu samba assim, ó. Você pode fazer esse movimento com as pernas mais fechadinhas e você pode fazer isso aqui com as pernas mais separadinhas. Quando a gente faz com as pernas mais separadinhas, dão aqueles movimentos bem de alça de bumbum que aparecem no samba, tá legal? Que são os balanços tum, tiqui-pum, 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 tá? Isso aqui fica a seu critério. Você pode fazer mais fechadinho, põe os braços aqui em cima ou pode fazer com a perninha mais separadinha. Tum, tiqui-tum, tiqui-tum, tiqui-tum. O que tá te levando ao peso é esse jogo da bacia. Repara que a sua bacia tá incentivando você a trocar o peso apenas no pulso, tá? Mas o som do contratempo tá sendo dançado. O som do contratempo tá aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois.